Olá! Como é que nós estamos? Desta vez eu trago-vos aqui um vídeo. Pois é, este vídeo, como eu tinha dito na minha live, vai ser um vídeo por semana. E eu vou ter que agora... Supostamente vou pôr o vídeo para aí de... O quê? Não. Supostamente vou fazer o vídeo para depois vocês se verem. É, portanto. Bom. Vocês já conhecem aqui as regras da casa e tudo mais, já conhecem. Portanto, o quê que me... O quê que eu vou... reagir? Não é o quê que eu vou reagir? O quê que eu vou reagir? Porque... Vamos lá pensar o quê que eu vou reagir porque... sei lá... Isto está com um barulho. Isto está com um barulho. E... Porque lá está. É o cabo que está a fazer o barulho todo. Né? É o cabo. Agora... As... Ok... Ok... Vamos então por partes. Eu vou passar agora para o microfone. E vocês já vão ouvir. 3... 2... Já está. Já está no microfone. Eu vou ter que depois editar isto tudo. Obviamente, hoje vou ter que editar isto hoje. Portanto, vamos lá. Eu... Quero vos mostrar... Vou pôr aqui o OBS a funcionar. Vou pôr aqui o OBS a funcionar. Com a... captura de tela. Né? Vou ter que pôr com a captura de tela. Ora... 3... 2... 1... E... Já. Já foi. Portanto... Já temos... Coiso. Imagem. De vídeo. Ah... Portanto... Já temos imagem de vídeo. E agora... Muito provavelmente vai aparecer aqui. Ou aqui. Né? Na imagem. Depois na edição. Depois na edição. Depois penso. Vocês devem estar a perguntar... Digamos... O porquê. Né? O porquê de... Já está. O porquê... Sei lá. De eu estar aqui. E... Isto é simples. Eu preciso estar aqui. Ah... Vamos lá. O que é que eu vou reagir? Ah... Eu tinha dito. Hoje para vocês me fazerem... Ahm... Para vocês me dizerem vídeos para eu reagir. E... Ahm... E... E... Já está... Eu seguia à conclusão. É que vocês querem que eu reaja ao... Majimi. Portanto vamos reagir pela primeira vez ao Majimi. Ya! Vamos reagir aqui a um... Ó... A o nosso amigo Majimi. Já. Já. Madinho Ele tem aqui Eu tenho aqui 8 vídeos Agora 2,4,6,8,10,11 Tenho 11 vídeos Tenho 11 vídeos E... E lá está Lá está Um dos tutorias mais Mais giros que eu gostei E que vocês queriam que eu Fizesse né, porque eu pedi-vos Para vocês me dizerem É... Como beber um copo de água Do Madinho Vamos então reagir A como beber um copo de água do Madinho Este é Definitivamente o conteúdo mais Aleatório Que eu já trouxe aqui ao canal Oi Meu Deus Um monte Um monte Que tudo É... Que tudo É... Até a dia Até a dia Estou suprisado Quanto bons Declados Tec Deals Carmas Ficou Olá, bem-vindos ao meu novo sistema de tutoriais. Estes irão no ajudar em coisas do seu dia-a-dia, de forma fácil e eficaz, melhorando a sua performance. Sem mais demoras, irei dar inicio ao primeiro tutorial, como beber um copo de água. Peraí, vai. Tutorial, como beber um copo de água. Ele olhou para os cantos todos e... ok. Vai aparecer aqui, naturalmente. O primeiro passo é, sem dúvida, adquirir um copo. Eu não quero um copo, quero mais de rarrafa. Existem dezenas, se não centenas, de modelos de copos diferentes. Mas este é, sem dúvida, aquele que recomendo. Simples, ergonómico. De seguida, vamos querer enchê-lo de água. Encontre a torneira mais próxima. Certifique-se que o copo está com a abertura virada para cima, para não correr este risco. Desta forma, molha a sua mão e tem praticamente zero água dentro do copo. Vamos tentar da maneira correta. Como podem verificar, resultou, o copo encontra-se com água. Atenção, quando estiver na fase... De encher o seu copo, certifique-se que nenhum outro produto, Derrame e contame que nenhum outro produto. A sério? A sério que eu... Olha, ele até deixou cair o copo de propósito. E contamine a sua água. Antes de continuarmos, gostaria de lhe dar uma informação útil. Basicamente, o corpo humano tem dois tubos. Sim, um para respirar e outro para... Esquece-me. Um para respirar e outro para ingerir líquidos. Um para respirar. Ok. E outro para ingerir alimentos sólidos, líquidos e... Ele ia dizer sólidos, líquidos e gassosos. Aqueles com palas mais espessos. É por isso que eu vou sentir que eu posso fazer piadas. Antigamente, podias fazer piadas. Mas agora não. Espera aí! Aqueles com palas mais espessos. Assim, de pêssego, de exemplo, maçã ou beira. Olha que eu não sabia mesmo! Olha uma vez para aqui a entrar. Quase. Eu só não pego na câmera porque senão... É difícil. Não se engane e ingira a sua água pelo tubo respiratório. What? What? Pois isso levará-o a engasgar-se. Ok. O que pode acontecer é que às vezes a pessoa vai ingloir a água e... Nós temos um canal, né? Nós temos um canal... Nós lá em baixo. Não. Eu vou tentar por aqui uma foto. Vamos ver se o YouTube não me bloqueia. Foto da... Lá está, isto é tão horrível que o YouTube vai dizer. Não, nós não queremos isto. Mas para explicar, é bom que eu explique desta forma. Mas o YouTube vai... E vai-me do que a ouvir. Mas pronto. É que nós temos aqui um orgãozinho. Que às vezes ele abre e às vezes ele fecha. E é por isso que às vezes nós nos... Nós nos engasgamos. Obrigado YouTube. YouTube. Não me fodas o vídeo. Eu digo muitas asneiras. Eu faço muita coisa. Portanto, YouTube. Não... Eu vou embora a série. Do nada. Oh. Por quê? Uma dica importante que costumo dar. Tem a ver com precisamente a inclinação da cabeça. As pessoas às vezes quando vão beber. Inclinam a cabeça para trás. E nunca para frente. Isso é óbvio. Sabem de raiz. Sabem de fábrica. Quando vocês não vêm a beber água. Nas lives, nos vídeos e tudo mais. Eu inclino sempre a cabeça para trás. Isso é básico. De raiz. A cabeça para trás. À medida que inger a água. Não cometa o erro. De inclinar a cabeça para a frente. Muitas vezes é esta a tendência natural que temos. Não, não é. Desculpa lá, mas não é. Evitá-la. Por exemplo. São as pessoas. Desculpando agora. Mas... Mas agora vou pôr um parênteses aqui. Provavelmente vou levar muito oito. Mas... São as pessoas maluquinhas. Maluquinhas que têm problemas e tudo mais. Nem mais não digo. Não funciona. Óbvio, é óbvio. Então o líquido tem que ir para trás. Não é? Outra dica. Vou exemplificar de uma forma mais detalhada. Vou exemplificar de uma forma mais detalhada. Como é que se bebe? Ice tea, água e qualquer líquido. Este vídeo é para nos rirmos. Basicamente. Tem a ver com a inclinação do copo. Evite inclinar para a frente. Ou para os lados. Não basta deixar cair isso. Uma maneira fácil de fixar. É imaginar que a água vai para dentro de si. E não para fora. Portanto, se a água vai neste sentido. Eu acho que ele faz totalmente para... Não é? Para... Foda-se. É, foda-se. É, mesmo assim. Neste sentido, que eu vou inclinar o copo. Óbvio. Então se eu quero beber, eu vou inclinar para aqui. Eu não vou inclinar para aqui. Óbvio. Uma vez que a água entre na sua boca, aí vem a parte mais fácil. Que é o copo no que... Que é o copo no bolso. Basta ingeri-la sequencialmente no que nós chamamos golos de água. É mais fácil. Porque ele não é viajugo, creio eu. É o que você pensa. Basta não manter a água dentro da boca. Ora, experimente lá comigo. GOLOS D'ÁGUA! GOLOS D'ÁGUA! Vai dar um golo! Tão difícil. Pois não? É top. Foi top. Vamos então verificar a forma certa e a forma errada de beber um copo de água. Ok. Eita que grande edição, mano, duas telas. Que grande edição. Top. Top. Conseguiu identificar-se. Conseguiu identificar-se. Oh meu Deus do céu! Já não havia visto há muito tempo. Desde que o canal foi criado. Por acaso não. Eu só conheci o canal pelo youtuber WAND. Mas... Eu conhecia o canal antes do WAND ter anunciado o pior canal do mundo do youtuber. Que este vídeo aqui. Identificar a forma correta e a forma errada. Que sério? Eu preciso pôr uma sete? Que loucita não sei o que. Que sério? Cara dele! Muitas pessoas me perguntam quantos copos de água posso e devo beber de seguida. Depende muito da pessoa e da sede. Da pessoa e da sede como é que... Ok. Da sede eu sabia. Mas da pessoa... Ok. Eu conheço casos... Columa tudo nos comentários. Que é para isso que eles vão lá estar. De pessoas que beberam três copos de seguida. Mas também conheço casos de pessoas que não beberam nenhum. Grande ângulo! Grande ângulo! Já viram este ângulo assim? Que a câmara está assim. A favorecer aqui o dupliqueiço. E eu para cá tinha que fazer a Barbie este fim de semana. Não fiz. E agora só daqui a uma semana menos. Só no próximo fim de semana é que vou ter que fazer. Ya! Vou perguntar agora. Como é que tanta água sairá do seu sistema? Mas não se preocupe. No futuro irei fazer um tutorial sobre este mesmo tema. Obrigado por ter assistido ao primeiro tutorial. Espero que tenha sido útil. E não se esqueça. Quando tiver sede. Beba um copo de água. Ok Youtube. Eu não ia dizer nada. Tá! Eu preciso controlar os fucking golos. Né? A sério. Voltou para o início. Está muito bem editado. Mas pronto. Eu edito um bocadinho melhor que ele. Pronto. Ok. Hum. Bom. Outra coisa que eu queria falar convosco. E agora vou passar para o microfone da camera. Ya. Ai. É bom falar assim. Deixa-me pôr. Uma coisa que eu queria falar convosco é que muito obrigado por 9 anos de canal. Este é o primeiro vídeo que eu faço depois de 9 anos de canal. Depois de ter desaparecido. Né? E agora vou voltar definitivamente ao Youtube. Né? Agora que tentei dar uma fogue e tudo mais. Epa! Foi difícil para mim. Eu vou lutar. Porque nestas últimas semanas pelo menos eu tenho estado com uma depressão. Uma depressão não. Mal. Mal disposto. Né? Mal disposto. Mas é isso. Agradeço imenso o vosso apoio. Os 160 proscritores que vai sair em breve um especial. Em live. Não em vídeo. Vai ser muita coisa. Já saiu o especial de 9 anos. Hum. Muita coisa. Muita coisa vai mudar no Youtube e no meu canal. E muito provavelmente também vou trazer pessoal aqui ao meu canal. Vou trazer. Vou tentar trazer pessoal aqui ao meu canal. Vou criar também canais com eles. Vai. Vai ser uma coisa muito nova. Nova. E eu espero que vocês estejam presentes para ver o meu processo todo aqui no canal. Porque nós só temos 9 anos de existência. Nós ainda somos novos. Como eu vou te explicar. Nós ainda somos novos. Ainda estamos aí para as curvas. E é isto que eu digo. Quanto mais anos vivermos. Hum. 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 Melhores ficamos. E eu. Cada vez que eu olho para o meu canal. Percebo que. Um bocado da minha infância foi lá. Pelo menos os meus 13 anos. Um bocado. Um bocado. Sim. Só os meus 14 anos é que não. Mas. 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 Levanto isso. Hum. Eu passei um bom bocado no Youtube. E é isso, e é bom saber que vocês, vocês Youtube sempre estiveram lá para mim. E é isso, fiquem bem e até a próxima. Tchau.